Senhor, olha o mundo como está Senhor papai, não dá mais para aguentar Vejo muitas coisas ruins, acontecer aqui nesse lugar Vejo muitas coisas ruins, que eu não consigo imaginar Vejo o pai matando o filho, filho matando o pai Vejo vários terremotos, covid-19 não dá mais Então Senhor meu rei, eu acredito na sua volta Vem Senhor volta logo, por favor não faça esperar mais Tô cansado de sofrer, quero mudar de coração Então volta pra cá, vem mudar esse mundão Vem nos ajudar, nos proteger, papai com seu amor Senhor rei do jeito, volta logo pra mudar, por favor Só o Senhor que pode mudar Então volta pra cá, vem nos ajudar Então escute meu amigo, preste muita atenção No que eu vou te falar e tenha consideração O amor é tão bonito e você pode perceber Jesus morreu na cruz por causa de mim e de você Então escute meu amigo, preste muita atenção No que eu vou te falar e tenha consideração O amor é tão bonito e você pode perceber Jesus morreu na cruz por causa de mim e de você DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas